Essa bebê ela amamentando seus filhotinhos Esse é o pai, o Toy Esse é o papai deles, o Toy Pai dos nenenzinhos Dinheiro sem dinheiro para ganhar, aparentemente ganhar, investir essas quantias em mão de parte Mas se é um jogador compulsivo, ganhar, pegou o dinheiro e tomou o tudinho Nunca sim, então o pai de dinheiro